A próxima peça é o Neuro Espiritual, Goudal Moses. Então conta a história que nós todos sabemos, né? Desta vida, desta partida de Moisés do Egito. Goudal Moses, né? Vá Moisés, leva, carrega esse povo hebreu, o povo do Senhor, né? E liberte-o das garras do faraó. Então Goudal Moses. 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 Goudal Moses.